Quantos animais você enxerga nesta paisagem? A camuflagem é uma das estratégias evolutivas mais fascinantes. Esses animais chegam mais perto do que conhecemos de serem invisíveis. Existem variados tipos de camuflagem. Quando a cor do animal é igual à cor do ambiente, ajudando-o a desaparecer, como a lebra americana, que tem o pelo todo branco no inverno e troca para uma pelagem marrom no verão. As listras das zebras confundem os predadores quando toda manada está em movimento. Além disso, elas afastam as moscas transmissoras de doenças, que ficam atrapalhadas na hora de pousar no animal. Já a borboleta coruja, típica da Mata Atlântica, se beneficia da estratégia de exibir círculos parecidos com grandes olhos nas asas. Mas a estratégia mais eficaz de todas é o mascaramento, que consiste em imitar elementos da paisagem. Como o bicho-pau, o sapo-folha, o bicho-folha, o bicho-folha-seca e alguns gafanhotos, lagartos e lagartas. O mascaramento é tão eficaz que os predadores gastam quase três vezes mais tempo para achar essas presas do que na busca por outros animais sem nenhum disfarce. Mas a estratégia não tem só vantagens. Ela limita tanto o movimento dos animais que a adotam, quanto os lugares em que eles podem viver. Vantagens e desvantagens dessas diferentes estratégias foram compiladas em um estudo assinado pelo biólogo João Vítor de Alcântara Viana, da Universidade Estadual de Campinas. Ele examinou 84 artigos científicos publicados de 1900 a 2022, que testavam pelo menos uma estratégia de disfarce. A camuflagem é um fenômeno que ilustra muito bem o mecanismo de seleção natural proposto por Charles Darwin. Ele formula que os organismos mais aptos a viver em determinado ambiente sobrevivem e deixam descendentes, perpetuando suas características físicas. Eis um exemplo clássico de Darwin. Essas são as borboletas Biston betularium. As borboletas brancas eram maioria, pois se camuflavam nos troncos cobertos por líquen. As pretas eram mais visíveis e logo apanhadas. Com a crescente poluição no fim do século XIX no Reino Unido, as árvores começaram a ficar com um tronco escuro de tanta fuligem acumulada. Assim, as borboletas brancas começaram a desaparecer e as pretas a se multiplicar, pois eram elas que levavam vantagem camufladas nos troncos negros de fuligem, enquanto as brancas ficavam extremamente visíveis. Mas não é só nas presas que a camuflagem serve como disfarce para evitar a captura. Predadores também podem se valer da invisibilidade para atacar sorrateiramente. Como o tigre, que também causa confusão ótica e dificulta ser visto, graças às listras. Ou o leão, a leoa e o urso polar, cujos pelos são da mesma cor do ambiente em que vivem. Assim que possível, Viana pretende ver se os predadores também levam vantagem ao se disfarçar. E se a camuflagem permite-lhes capturar uma presa mais rapidamente. Mas uma coisa parece certa. Na vida selvagem, se for para comer ou evitar virar comida, o melhor é fazer cara de paisagem. A vida selvagem, se for para comer ou evitar virar comida, e se for para comer. O céu vem e pouca parte e ognipo de sábios.